Essa fera aí meu, ô louco bicho, pra quem quer passar o estimular, carecas de saber bicho, ô louco... Pode ir? Então hoje, olha só galera Peraí Foi? Então estamos aqui, ó, próximo à Avenida Giovanni Gronchi Justamente pra gente conseguir analisar a questão da ocupação desigual do espaço Ao fundo temos aí a comunidade Paraisópolis Que é, né, dentro dessa área, ela marca muito bem O que de fato é esse processo desigual de ocupação do espaço urbano E ao mesmo tempo a gente tem que pensar também No que isso representa em termos de integração ou não integração A sociedade moderna, né, que está ocupando esse espaço Bom, quando a gente fala de integração à sociedade Na sociedade moderna, na sociedade contemporânea A gente tem que levar em consideração o quesito concentração de renda Essa ocupação de espaço aqui Ela evidencia um processo de má concentração de renda Então, né, esse perfil de ocupação de espaço Como é um perfil da comunidade aqui de Paraisópolis Diferente de outros lados do mesmo bairro Pode continuar Então, esse perfil de ocupação de espaço Como a gente está vendo aqui ao fundo Que se diferencia da outra margem Ou de outras regiões aqui do mesmo bairro do Morumbi Ele evidencia o processo da desigualdade social presente Nas áreas da cidade E esse processo que está completamente ligado A questão da concentração de renda Então, você tem populações dentro da cidade Com maior concentração ou menor concentração de renda E nesse sentido, a gente tem que evidenciar O que isso representa em termos de ocupação de espaço Vejam bem, a questão da renda é fundamental Para definir o modelo de ocupação E também para identificar o que pode ser entendido como Marginal ao sistema ou integrado ao sistema O processo de ocupação, como o que a gente nota aqui É um processo marginal ao sistema capitalista Ele não é só marginal no sentido espacial De ocupação das áreas periféricas da cidade Mas é, com certeza, ligado a um processo de marginal Ao sistema socioeconômico que essa cidade está integrada Então, sistema capitalista Bom, o que a gente pode notar a partir dessa observação? Que aqueles que estão marginalizados espacialmente Estão também marginalizados do ponto de vista Da integração à sociedade E nessa hora a gente precisa fazer uma diferenciação O que é o marginal e o que é o criminoso? Vamos entender a diferença Para que não se confundam as coisas Todo criminoso é aquele que comete crime Todo marginal é aquele que está à margem do sistema Quer ver? Seguinte, a maior parte da população Que vive aqui na comunidade Paraisópolis É uma população que não é criminosa Longe disso, é justamente a população Que é a massa trabalhadora da cidade de São Paulo Especialmente aqui do bairro do Morumbi Em contrapartida, a gente pode falar Por exemplo, da corrupção Que envolve pessoas de alto escalão De alto padrão de renda Que são altamente integradas à sociedade moderna Então, olha só como marginalização e criminalidade São coisas muito diferentes A criminalidade ou o criminoso Ele é aquele cara, aquele indivíduo Que está ligado a um processo fora da lei Enquanto que o marginal É aquele que está às margens do sistema socioeconômico Ou às margens da constituição espacial da cidade Tudo bem, gente? Então, vamos lá voltar para o estúdio Para a gente finalizar essa aula Então, olha gente Voltando agora para o estúdio Só para a gente finalizar mesmo E sintetizar as ideias Que a gente falou lá na rua Próximo à comunidade Paraisópolis Bom, o que a gente estava dizendo lá então? A questão da integração À sociedade moderna Uma integração que ela é completamente ligada À questão da concentração de renda Então, veja bem Dependendo da questão da renda Você tem um modelo de ocupação do espaço Então, você tem os espaços Lembra das áreas ecúmenas e áreas anecúmenas? Muito bem As áreas melhores, as áreas ecúmenas Elas vão ser primeiramente ocupadas Porque tem uma renda a mais que o restante Enquanto as outras áreas menos privilegiadas Elas vão acabar sobrando para serem ocupadas Por quem tem pouca ou nenhuma renda Então, justamente a questão da integração à sociedade Ela vai se ligar à questão da ocupação do espaço E, portanto, essa concentração de renda Ela vai gerar essa divisão A divisão entre aqueles que estão integrados ao sistema Sócio-econômico, sistema capitalista E, portanto, tem renda E, portanto, podem usufruir do espaço Entendendo que o espaço também é um bem de capital E vai diferenciar aqueles que não estão integrados Ou seja, aqueles que vão ser considerados marginais Porque estão à margem da sociedade capitalista Ok? E aí, vamos só fechar o tema Como a gente falou lá na rua Marginal é aquele que não está integrado Está à margem da sociedade Criminoso é aquele que comete crimes Então, são conceitos diferentes Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí Das nossas intervenções no espaço público também Um abraço!